Glória a Deus Tem algum outro aviso, gente, que eu tenha esquecido? Não? Não? Amém? Glória a Deus Queridos, mas eu quero falar então Sobre o poder De uma escolha Sabe, queridos, eu vejo a vida Como que todos em tese Nascendo Com as mesmas condições Alguém vai dizer, não, pastor, não é assim Queridos, às vezes nós sabemos Que por questões financeiras Sociais Isso diminui, mas isso também é fruto De escolhas de outros lá de trás Mas quero dizer Que isso não é o fator determinante Para pessoas não avançarem Por mais que muitas vezes pessoas Nasceram em um berço que não era Tão favorecido Muitos casos nós conhecemos De pessoas que trabalharam uma questão De superação Diga essa palavra Superação Diga superação Mais uma vez Superação A gente Ouve essa palavra e muitas vezes A gente não entende que na verdade É a junção de duas palavras Para eu me superar Para eu ter uma superação Eu preciso ter uma superação E tem gente que muitas vezes As vezes Deus fala conosco Deus nos dá a instrução Deus nos dá o caminho E nós negligenciamos Abra sua Bíblia por favor E você vai ver um caso De superação Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 A partir do versículo 14 O título fala Renovação Da aliança Que aliança? Aliança entre Deus e os homens Aliança dos homens com Deus Eu quero dizer queridos Que essa aliança que Deus tem com os homens Ela não pode ser quebrada Amém? Diga, a aliança que Deus tem Com os homens Não pode ser quebrada Mas nós Diga, eu mesmo Posso esquecer dessa aliança Posso não andar nos princípios dessa aliança E por isso Perder os benefícios Dessa aliança Sempre quando nós Escute isso Grave essa aí Anota aí pra nós Por favor Sempre quando esquecemos Os princípios de Deus Perdemos os benefícios de Deus Para a nossa vida Anote aí Sempre que nós Negligenciamos Ou esquecemos Os princípios de Deus Perdemos os benefícios de Deus Para a nossa vida Você está me ouvindo Diga amém E Josué Entendia isso Josué O grande sucessor O sucessor de Moisés Moisés foi o homem Que com Ou debaixo do poder De Deus Conseguiu tirar o povo de Israel De uma escravidão De mais de 400 anos Dentro do Egito Josué O grande sucessor Aquele que levaria adiante Aquele que levaria o povo A herdar verdadeiramente A terra prometida Mas olha que interessante No versículo 14 Diz assim Agora pois Temei ao Senhor O que é temer ao Senhor? É não se esquecer Dos princípios É não se esquecer Da lei de Deus Alguém vai dizer Puxa vida Mas eu botei nesse link Porque me disseram Que essa igreja Ela fala sobre milagres Meus irmãos O caminho Para os milagres Não pode ter outra rota Senão a obediência A palavra de Deus Quarta-feira Como eu falei antes Tivemos Tivemos o privilégio De estar pregando Em Florianópolis Na igreja mais de Cristo Do pastor Juno Batista Pregamos os dois cultos Das seis e meia Depois das oito E queridos Foi um festival de milagres E esses milagres Vêm por onde? Eu estou falando para vocês O caminho A rota Só pode ser Observar A lei de Deus Os princípios de Deus Quantos querem milagres De Deus Sobre a sua vida Sobre a sua família Levante a sua mão E diga Deus eu quero Então o caminho É esse É observarmos a palavra E aqui Olha como é que arranca O texto agora Pois temeu o Senhor E serviu com integridade O que é integridade Se não com inteireza Queridos O diabo Ele se conforma Em ter um pedacinho Da sua vida Escuta essa também Pode anotar aí O diabo Ele se conforma Em ter um pedacinho Da nossa vida Já Deus Ele nos quer Com inteireza De coração Ele quer que nós Venhamos a servi-lo Com integridade Por que isso? Parece até egoísta O diabo É só um pedacinho Sim, ele só precisa De um pedacinho Para arrebentar Com a nossa vida Agora Deus Para fazer a sua obra Completa Ele quer nos ter Por completo É mais ou menos Aquela relação Ah, nós queremos ver A manifestação do Espírito Ah, queremos ver Os milagres do Espírito Santo De Deus Na nossa vida E através da nossa vida Aí nós dizemos Ah, mas peraí Por que não está acontecendo? Será que Eu não tenho o Espírito Santo? Não, mas eu tenho o Espírito Santo Queridos Nós termos o Espírito Santo Isso é fato Amém, igreja? Agora a pergunta que fica é Nós temos o Espírito Mas será que o Espírito nos tem? Nós temos o Espírito Santo Mas será que ele nos tem? Será que ele está no governo? Será que ele está no comando? Ou será que nós só temos o Espírito Santo? Desculpa que eu vou falar agora Quase como se fosse Um objeto De De Como é que fala? De De colecionador Ou então Quase que um amuleto Para nos trazer uma segurança Na hora que eu estou desesperado Que eu estou apavorado Eu me lembro de Deus Aqui o texto está dizendo Serviu Não é nem seguiu É serviu É diferente Quantos aqui Nós poderíamos dizer Quantos aqui são seguidores de Jesus? Todo mundo levanta a mão Agora é só perguntar Quantos aqui são servos? Quantos aqui estão dispostos a fazer Como essa galera fez Nesse final de semana? É muito fácil Para todos nós Ficarmos apontando E agora vamos falar Questões Eclesiásticas Questões da igreja É muito fácil Para um membro Dizer Ah, mas a igreja não tem isso Não tem aquilo Não tem aquele outro Queridos Todas as igrejas Têm defeito Ponto Todas as igrejas Têm necessidades Ponto Agora Onde é que estão aqueles Primeiro Que entenderam Que a igreja Somos nós Porque a placa O CNPJ Estatuto Eles não fazem nada Sozinho Ou sozinhos É preciso que os membros Da igreja O corpo de Cristo E foi isso que Jesus Veio mostrar Vocês acham que Deus Não podia fazer assim? Ele não precisava nem Estalar os dedos Por exemplo Quando a gente for agora Voltar com O Ministério Infantil A gente Alguns pais vão chegar lá E vão ver uma sala Com o piso todo novo Só que talvez Ninguém sabe Mas aquele piso Ele não caiu do céu E foi colocado ali Por um anjo Está certo Que pessoas serviram assim Não é Ricardo? Obrigado querido Pelo teu serviço Obrigado Ana Pelo serviço de vocês E todos que se envolveram ali juntos Foram comprar os materiais Vieram instalar as coisas Com amor Com carinho Deixando talvez De estar em casa Fazendo uma carninha Um churrasquinho Que fosse uma sopa Um pastel Um sanduíche Uma torrada Um ovo mexido Um pão com banha Na verdade Tudo que nos deixa Sentar num sofá ali É mais Prazeroso pro corpo Do que vir botar piso Mas é isso que o texto está falando Servir com Integridade Quantos aqui querem ser servos De Deus Com integridade Com inteireza Sabe Opa Peraí Reparei que não tem ninguém Cuidando dos carros Hoje é fácil Puxa Tu vê Eu venho aqui na igreja Eu dou meu diosimo Dou minha oferta Não tinha ninguém Pra me ajudar Nos carros E você já ajudou Quantas vezes Irmãozinho É muito fácil Ah mas eu acho que a igreja Tinha que aumentar o som Aqui não precisa Graças a Deus Mas vamos chegar junto Então amados Com mão de obra Com ofertas Porque a igreja Somos nós Queridos Então nós temos que tirar De dentro De nós Essa mentalidade Consumidora É uma mentalidade Consumidora Capitalista Onde eu sei Apontar os erros Os defeitos Os problemas Enquanto na verdade Amados O que nós temos que ser Na igreja Como servos de Deus O que Jesus fez O que Deus fez Ele enxergou O nosso problema E ele se colocou No nosso lugar Então é quando eu enxergo O problema da igreja Eu tenho que fazer Como Jesus Se eu quiser Ter autoridade Para falar Alguma coisa Antes eu tenho Que fazer E vou dizer Que quando nós fazemos Aí ninguém mais vai ter Nada para falar Então é isso que Josué É isso que a palavra Está dizendo aqui No livro de Josué Agora pois temei ao Senhor Serviu com integridade E com fidelidade Aí ele segue falando Deitai fora os deuses Aos quais serviram Vossos pais Da lei do Eufrates E no Egito E servi ao Senhor Ou seja Aqui agora É o trabalho de Deus Através Do seu servo Porque Deus Escute Deus usou Moisés E também Josué Amém igreja Para tirar o povo De dentro do Egito Agora Deus Agora Deus está usando O processo do deserto Para tirar o Egito De dentro do povo Gente essa palavra É bem abrangente Nessa noite Amém igreja Versículo 15 Porém Se vos parece mal Servir ao Senhor Escolhei Hoje Perdão Escolhei hoje A quem sirvais Se aos deuses Veja que está com letra minúscula Porque não são deuses verdadeiros Se aos deuses A quem serviram Vossos pais Que estavam Da lei do Eufrates E aos deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Aí ele fala já aqui Josué Eu Em minha casa Serviremos Ao Senhor Alguém vai dizer Ah pastor Mas qual foi o poder Dessa escolha Eu quero só lembrar vocês Que na verdade aqui Josué está colocando Para fora Aquilo que ele já sentia E por isso que Josué Foi quem ele foi Por isso que Josué Foi escolhido Para ser o sucessor De Moisés Amados Porque Deus Já havia enxergado Nele este coração Algo do tipo Não importa Vocês Vocês são povo Eu sou desse povo Nós somos Nós somos Povo de Deus Nós somos Nós somos Povo de Israel Mas eu só vou dizer Uma coisa para vocês Não importa Qual seja A posição A decisão De vocês Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor E aí eu pergunto Amado Será que esta nossa decisão Já está bem Já está bem Já está bem Confirmada Já está certa Dentro do nosso coração Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Ou nós somos Aquele tipo de crente Que uma semana Nós estamos quase Virando anjos Na outra Nós estamos aterrados Nós estamos jogados Por terra Orem por mim Porque eu estou acabado Aqueles acabados Todos nós podemos estar Mas uma coisa é certa Nós temos que Mesmo no momento Da angústia Mesmo no momento Da perseguição Mesmo no momento Da fome A nossa resolução Nosso coração Precisa estar Transparente E sempre está Diante de Deus Amém igreja E Deus precisa enxergar Que eu e minha casa Servemos ao Senhor O que Deus enxerga Hoje no seu coração Aquilo que o Mateus Falou aqui Amados Antes É muito sério É muito sério Talvez muito mais sério Do que ele mesmo Imaginava quando estava falando Talvez muito mais sério Do que eu agora Quando refiro O que ele falou Sobre quando nós Estivemos cantando Quando nós Estivemos adorando Não serem só palavras É isso que esse texto Está falando Com integridade Ou seja Inteireza Com fidelidade O reino de Deus Amados Tem que ser a nossa Primeira escolha Diga bem alto O reino de Deus Precisa ser a nossa Primeira escolha Lembra do texto Mateus 6 Quem lembra gente Quando a Bíblia Jesus está falando Sobre todas as coisas Sobre vestimenta Sobre comida Sobre tudo Sobre a vida O que ele fala 6.33 Buscai Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Então Josué tinha entendido isso Josué havia entendido isso Por isso que ele disse Olha eu não sei você Eu não sei o que vocês vão fazer A partir de agora Mas só sei que eu e minha casa Serviremos Ao Senhor O que será que Deus Está vendo hoje em nós Amados O que será que Deus Está vendo hoje Nosso coração Porque nós não conseguimos Esconder dele Talvez a pessoa Consegue esconder da esposa Consegue esconder do marido Consegue esconder do pastores Consegue esconder Da igreja Consegue esconder Dos familiares Dos amigos Mas de Deus A gente não consegue Então esse é o problema Esse é o fator Determinante Para muitas vezes Nós não alcançarmos mais Em Deus Não alcançarmos mais Financeiramente Não avançarmos mais Na nossa vida É porque as nossas palavras São fartas Mas as nossas atitudes São muito rasas Você ouviu essa? Às vezes nós sabemos Falar muito Até pregar Mas agir Olha para a pessoa Que está ao seu lado Diga assim De falácia O inferno está cheio Você está me entendendo? Diga amém E nós precisamos entender O poder da escolha O poder de uma escolha O poder de uma escolha Aqui Josué Só estava exteriorizando A sua escolha Ele já havia escolhido Ele já havia escolhido Por isso que Deus o exaltou Por isso que Deus pegou Não, tu vai ser o cara Você sabe como é que Josué se comportava Você sabe como é que Caleb se comportava Eles eram mandados Para os lugares Todo mundo enxergava A derrota Eles enxergavam A vitória Porque eles criam No Deus que eles serviam O coração deles Estava íntegro Estava integral Integridade Totalmente Estavam mergulhados E essa palavra Que eu estou trazendo Hoje Não é uma palavra De acusação Queridos Mas é uma palavra Assim de apontamento E está apontando Para mim também Eu não estou aqui Pregando para vocês Colocando vocês Assim Tipo como Diz aí a fala Uma sinuca de bico Não É o próprio Espírito Botando todos nós agora No vale da decisão Ou vai ou não vai E nós vamos Decidir pelo vai Amém igreja Outro texto Abre lá sua Bíblia Por favor Em Deuteronômio Capítulo 30 Deuteronômio Capítulo 30 Deuteronômio Aqui no Youtube Ainda estou de casaco Agora não estou mais Deuteronômio Capítulo 30 Quem abriu Diga amém Vamos lá então Deuteronômio Capítulo 30 O pastor não abriu ainda Está louco Versículo 15 Aqui é Deus falando Amém igreja Diga Aqui é Deus falando Não Fala com uma vontade Aqui é Deus falando Vê que ponho hoje A vida E o bem A morte E o mal Se guardares o mandamento Que hoje te ordeno Que ames o Senhor Teu Deus Andes nos seus caminhos E guardes os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Então viverás E te multiplicarás E o Senhor Teu Deus Te abençoará Quem está ouvindo Diga amém Quem está ouvindo Diga amém Te abençoará Na terra A qual passas Para possuí-la Olha que Deus falando Amados Então eu já vou chamar É o Tiago Que está comigo hoje Olha o que Deus fala Porém se o teu coração Diga Isso é Deus falando Porém se o teu coração Se desviar E não quiseres Estamos no 17 Deuteronômio 30 a 17 E não quiseres Dar ouvidos E fores seduzido E te inclinares A outros deuses E os servires Então hoje te declaro Isso aqui é Deus falando Amados Que tem gente Que as vezes fala Hoje o pastor estava bravo Não, não é bravo Amados Não é É um alerta de Deus Para todos nós Amém igreja Olha o que ele diz Então hoje te declaro Que certamente Perecerás Não permanecerás Longo tempo na terra A qual vais Passando o Jordão Para a possuí-lhes Os céus Agora Deus Pega mais Forte ainda Os céus e a terra Tomo hoje Por testemunhas contra ti Que te propus A vida e a morte Ou seja O poder de uma escolha Diga O poder de uma escolha Diga O poder De uma escolha Os céus e a terra Tomo hoje Por testemunhas contra ti Que te propus A vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas Tu E a tua descendência Amando o Senhor Teu Deus Dando ouvidos A sua voz E apegando-te a Ele Pois disto Escute isso Pois disto Depende A tua vida E a tua longevidade Você ouviu isso Pelo amor de Deus Aqui é Deus dizendo A tua vida Depende disso Olha para a pessoa Que está ao solo Diga A tua vida Depende de Deus Diga A tua vida Depende De quanto Tu ouves a Deus De quanto Tu obedeces A Deus Amando o Senhor Teu Deus Dando ouvidos A sua voz E apegando-te A Ele Pois disto Depende A tua vida E a tua longevidade Para que habites Na terra Que o Senhor Sob juramento Prometeu dar A teus pais Abraão Isaac E Jacó Veja que aqui Existe uma condicional Amado Você está me ouvindo Diga amém Existe uma condicional Aqui Deus já havia dado Já havia prometido E já havia dito Para o povo de Israel Olha eu vou dar para vocês Uma terra De prosperidade Uma terra que mana Leite e mel Mas Para vocês Herdarem essa terra Para vocês poderem Tomar posse dela Vocês precisam Andar no meu caminho Ou nos meus caminhos Nos meus estatutos Você está entendendo Essa palavra assim ou não? Então o diabo Ele quer nos desviar disso O diabo quer tirar O nosso foco disso Ele quer colocar O nosso foco onde? Nos problemas Nas dificuldades Nas lutas Ei Nos prazeres No entretenimento Em 2018 Nós ganhamos Para a família Toda uma viagem Ganhamos de irmãos Dos Estados Unidos Ganhamos uma viagem Para lá Tudo pago E eu vendo aquilo tudo Gente Toda aquela infraestrutura Toda aquela tecnologia Disponível E vendo Algumas igrejas Assim Pequenas Eu disse Cara O que será que falta? Porque as vezes Como eu já fui para a África Também Você vê lá As vezes Tanta 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 pobreza Mas o povo Buscando tanto a Deus Aí esse irmão Diz assim O problema Na verdade É o seguinte A necessidade Atrai as pessoas A Deus E as vezes A abundância Afasta Que nós sejamos Fieis No pouco Gente E continuemos Fieis No muito Fieis No servir Não é porque a gente Ficou de repente Importante No meio da sociedade Que a gente vai deixar De servir a Deus Com alegria A gente vai deixar Não, agora Agora eu não Vou mais limpar O banheiro Da igreja Eu vou Estou num outro nível Estou num outro patamar Só qual foi o patamar Que Jesus assumiu Para que você pudesse Ter vida Para que eu pudesse Ter vida E vida A abundância O primeiro patamar Que ele atingiu Foi um alto Foi a cruz E depois O outro patamar Que ele atingiu Foi descer ao inferno No nosso lugar E lá ele saqueou O inferno Mas ele foi No nosso lugar Foi uma obra Substitutiva Espiritualmente Jesus foi ao inferno Para nos substituir Só que ele podia sair Outros Todos Ninguém sai Jesus foi no nosso lugar Então que nós venhamos A entender Amados Que o maior E mais alto E mais importante Patamar Que eu posso encontrar No reino de Deus É um patamar De serviço Você não imagina A alegria Que eu vi ontem Ou melhor A alegria Que eu tive ao ver ontem Todos aqueles irmãos Irmãos e irmãs Trabalhando Trabalhando com tanto amor E carinho Gente Gente Dormindo Três horas da manhã Para acordar Às cinco Né Michael Só para fazer a coisa acontecer Amanhã ele tem que trabalhar Onde é que ele está hoje? Descansando em casa? Não Mas ele está aqui Servindo na igreja de novo Ele podia até dizer Bah hoje Será que alguém me substitui? Eu queria só ficar Hoje um pouco sentadinho Só para dar uma Ufa Eu vou ficar recebendo de Deus Não Nem isso Ele veio Aí eu cheguei aqui Ele já correu aqui Pastor tudo certo O microfone está aí com o senhor Aí meu irmão Aí ministério vai para frente Aí família vai para frente Aí o troço acontece Amém igreja? Quando você assina a sua casa Eu preciso melhorar Mas você precisa melhorar A esposa não está com o jantar pronto ainda Em vez de você reclamar Chega do lado dela no fogão E pergunta Meu amor O que eu posso fazer Para ajudar? Esposa Você viu que o marido chegou Quer uma pilha? Chega oferecendo Uma ajuda Meu amor Posso te ajudar? Querido Quem sabe Faz o seguinte Vai lá e toma um banho quente Desce aqui Que eu vou acelerar A jantinha para ficar pronto Ou café Ou o que seja Olha A janta vai demorar um pouquinho Mas eu vou preparar um café Pode ser que é um chimarrão Família 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 Nós somos um time Nós somos uma equipe A igreja é um time A igreja é uma equipe Família é um time Família é uma equipe Um tropeça Outro vai lá e levanta Um está machucado Outro vai lá e dá remedinho Que nem o Micael Quando ele começa Às vezes dá uma tos Que ele se gasgou com água Mamãe eu quero remédico Remédico Oh gente Oh gente Quando nós entrarmos Nesse nível De servir Servir a Deus Servir a igreja Servir o irmão Servir a família Pensa no lar doce lar Ai pastor Eu sonho tanto Com um lar doce lar Então deixe de maltratar Seu marido Deixe de maltratar Seu esposa Por mais que o que ele Ou que ela mereça Seja um Sabe Um sacudido Assim Um chacoalhão Vamos lá Dá carinho Dá amor O poder da decisão Decida amar Decida perdoar Decida ser o sustento Decida ser o suporte O poder de uma decisão Você pode decidir hoje Você que está assistindo agora Você pode decidir hoje Você pode decidir Simplesmente encerrar Relacionamento com seu filho Porque ele não quer trabalhar Porque ele está nas drogas Sei lá o que mais Ou você pode decidir Amá-lo e suportá-lo Em oração e jejum A partir de hoje Algo vai acontecer Na sua família E eu já quero avisar aqui Sem ser essa terça Agora na outra Ou seja Na terça depois Escute Na terça Depois da santa ceia Nós vamos começar Um propósito Violento aqui Amados Para arrebentar Cadeias Para quebrar Fortalezas Para fazer acontecer O impossível Já quer participar Já começa a terça-feira Agora Já vem no aquecimento E na outra terça-feira Nós vamos botar Para quebrar aqui Amém igreja Amém meus amados Um último texto Que eu quero lhe mostrar O poder de uma decisão Gênesis capítulo 19 E agora eu vou voltar E agora eu vou voltar nas primeiras frases Que eu disse No início dessa palavra Quero dizer aqui Talvez o seu casamento Esteja em crise Esteja em crise A sua decisão Agora tem que ser De amar De respeitar De perdoar Não tem outro Não tem outra Não tem outra Não tem outra Receita Casamento Gente Ei Ei Quer um curso Casados para sempre Quer? Resumo do curso Em uma palavra só Eu lhe dou Amar Palavra Amor Verbo Amar Amar Quem ama Constrói amados Quem ama Cuida Quem ama Abraça Quem ama Suporta 1 Coríntios 13 O amor Tudo suporta Esposa Está complicado Marido Está complicado Ama Ame Suporte Mulher anda uma pilha Suporta O homem anda uma pilha Suporta Suporte Suporte O problema é que as vezes As pessoas vêm E me pedem oração Porque elas querem Que o casamento mude Mas sabe o que elas querem Na verdade? Pastor ora aí Para que o meu marido mude Para que a minha esposa mude Você não entendeu Que as vezes Quem tem que mudar É a pessoa É você E talvez hoje Você esteja vivendo O poder amargo De uma escolha Deus pode retroceder Deus pode reverter Pode Mas você vai ter que pagar O preço agora Você está ouvindo Essa palavra assim ou não? O poder De uma escolha Gênesis 19 Fala quando Deus Estava para destruir Sua Dom e Gomorra Amados Aí olha o que Deus Fala no versículo 15 Ou melhor Olha o que a Bíblia fala Deixa eu só Fechou o aplicativo aqui Vamos lá Versículo 15 Ao amanhecer Ao amanhecer apertaram Os anjos com Ló Dizendo Levanta-te Toma tua mulher E tuas duas filhas Que aqui se encontram Para que não pereças No castigo da cidade Ou seja Deus estava dando A direção Deus estava dando A ordem Amém igreja? Diga Deus estava dando O caminho A ser seguido Deus está dando O caminho Para nós Seguirmos Hoje aqui Amados Falando até De casamento Como porém Se demoravam Algumas tradições Ainda falam Como porém Se demorasse Pegaram-nos Homens E as duas filhas Perdão Pegaram-nos Pegaram-nos Homens Pela mão A ele No caso Ló E a sua mulher E as suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor Misericordioso Ou seja Aqui Deus já estava Na misericórdia O cara não tinha Obedecido na hora Ei Você está me ouvindo Você está entendendo Os detalhes Desse texto Porque Deus já tinha Dado a ordem Então ela já tinha Que ter sido executada Aí Deus Move agora Os anjos Para pegarem A Ló Pelas mãos As suas filhas A sua mulher Sendo Deus Misericordioso Meu irmão Não ande na misericórdia Ande pela direção Aí quando você falhar Quando eu falhar Daí apelamos Para a misericórdia Agora tem maninho E tem maninha Tem gente Que caminha Dentro da igreja Que Parece que curte Andar só Pelas misericórdias Do Senhor Que eles não esqueçam O texto diz Que As misericórdias Do Senhor Elas são a causa De nós não sermos Consumidos Então eu quero lhe perguntar Você quer andar Debaixo da graça De Deus Achando mercê Diante dos olhos De Deus Assim como tantos Homens e mulheres Da palavra Ou você quer andar Debaixo Sempre da misericórdia Deus tendo misericórdia Vou Mais uma vez Vou cuidar desse filho Mais uma vez Vou cuidar dessa filha O que você quer Para você O poder de uma Escolha Você escolhe Acabamos de ler Escolhe Após a vida Para que vivas E a vida É o que? É a bênção de Deus Quem está me acompanhando Diga amém Como porém Ele se demorava Pegou então O Senhor Pela misericórdia E o puseram Fora da cidade Havendo-os levado Para fora Disse um dos anjos Livra-te Salva a tua vida Não olhes Para trás Não olhes Para trás Repita bem alto Não olhes Para trás Pois bem Queridos Aí Deus Segue dizendo Não pares Em toda a campina Foge para o monte Para que não pereças E aí Ló Fala um pouco Mas no versículo 26 A Bíblia fala E a mulher de Ló Olhou Para trás E Deus Muito irritado Transformou-a Numa estátua de sal É isso gente? Quase Foi Foi a estátua de sal Mas olha o que eu falei Aí Deus Muito brabo Muito irado Pegou e transformou Aquela mulher Numa estátua de sal Sim ou não? A Bíblia diz que Ela Se converteu Ou seja Ela fez aquilo Com ela mesma É igual a pessoa É igual a pessoa que recebe Então uma dieta E se ela recebe Uma dieta Para perder peso E ela não pratica Ela está Se engordando Assim mesmo Recebe uma dieta Para ganhar peso E ela não pratica Ela está se mantendo Com o peso abaixo Do que deveria estar Se a pessoa Se a pessoa recebe Uma receita De uma medicação E ela não toma E ela começa a piorar Não foi o médico Que não foi capaz Não é o remédio Que não está dando jeito É a pessoa Que está insistindo Em fazer a coisa errada Se você não está Colhendo coisas certas No seu casamento É porque você Plantou muita coisa errada E está na hora De você mudar Não cobrar A mudança do outro Mas você mudar Você chorar Diante de Deus É Deus Me ajuda Me ajuda A melhorar Me ajuda Senhor Me transforma Você está me acompanhando Diga amém É o poder De uma decisão Queridos Eu podia falar Muito mais sobre isso Davi decidiu Davi decidiu Servir a Deus Deus o exaltou Daniel decidiu Servir a Deus Deus o exaltou José decidiu Servir a Deus E não se entregar A mulher de Potifar Deus o exaltou Deus o exaltou Deus o exaltou Decida hoje Seguir e servir a Deus E Deus também Te exaltará Viram? Vamos ficar de pé Queridos Em nome de Jesus Hoje ainda vamos ter A alegria De apresentar um bebê Aqui Oh maravilha Deus está neste lugar Hoje aqui Meus amados Escute isso Por favor Deus está aqui Neste lugar Nesta noite Sabe para que? Para olhar para o nosso coração A Bíblia diz que Os olhos do Senhor Estão por toda a parte Ei, 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 ei A Bíblia diz que Os olhos do Senhor Estão por toda a parte Para se mostrar forte Ou seja, para mostrar a sua força Para com aqueles cujo coração é totalmente dele Ou seja, aqueles que decidiram Entregar totalmente ao Senhor o seu coração Ah, pastor, mas eu tenho me sentido humilhado Eu tenho me sentido rejeitado Eu tenho me sentido isso, aquilo, aquele outro Eu vou lhe pedir, já que você está sentindo tanta coisa Sinta-se nessa noite também convidado A entregar todo o seu coração para Deus E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida Se você crer, levante sua mão, diga amém Vamos levantar nossas mãos e vamos adorar ao Senhor Pai, nós te louvamos nessa noite por essa palavra, Senhor Palavra que nos traz, meu Deus, a um momento de decisão, Pai Palavra que nos traz agora, Pai, a um momento de tomarmos uma decisão, Pai Tomarmos uma postura De decidirmos, Deus, se nós vamos te seguir Se nós vamos te servir Ou se nós vamos ficar enganando a nós mesmos Pai, no nome de Jesus, agora toma cada vida aqui neste lugar Toma, meu Deus, agora as pessoas que estão assistindo a essa transmissão, Pai E começa a falar, Senhor, levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Jesus, eu já adoro a Deus E agora, meu Deus Ele já adoro a pessoa Ele já adoro a engineered-te afinal Ele já adoro a espinagem E agora, agora as pessoas que estão assistindo a essa trouxe Ele já adoro a sua mãos